Ah, cadê meus óculos? Ah, meus óculos caíram. Opa, hoje eu irei encontrar a minha namorada, a Barbie. Só que ela não sabe que é minha namorada ainda, então já compartilha se você tem uma namorada que ela não sabe quem é sua namorada. E aí Barbie, tá de boa na lagoa? Nossa, tu tá bonita Barbie, meu Deus. Isso, olha só, com os músculos, você é tão maravilhoso. É, eu andei malhando, tô tomando umas paradas aí, tá ligado? Maca peruana, filé de peixe em pó, proteína da carne. Quem é o Ken perto de você? Você é maravilhoso. O Ken é um bosta, rapaz. Até o Max Steel já fez mais sucesso do que ele, né não Barbie? Que tal o Spider agora pra você, minha princesa? O que você tá achando desse monge puloso todo pra você? Eu quero sair pra andar, sabe, fazer algo diferente. Pera, quem é aquele cara expandido ali? Me ajuda, solta ela, solta ela. Esse é o Grimmons Shake, a explosão vai explodir, Barbie, cuidado. Não, você machucou a Barbie, seu vagabundo. Pega ele. Para o lugar do irmão. Para o Grimmons. Volta aqui, heranha. Você não foi minha namorada. Vou te bater, Grimmons. Eu não sou sua namorada. Socorro. Seu bosta, volta aqui, Grimmons Shake. Ah, quer saber? Eu vou te atropelar, Aron. É isso que eu vou fazer. Não, você tá no mesmo carro que você. Ah, não, 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 não. Descerá. Ei, você é muito louco. Viu, eu derrotei ele pra você, minha princesa. Você parece ser incrível. Você é a primeira garota que eu vejo na minha vida. Derramarei do meu suco em você e o meu suco te deixará em Capetano. Toma, Aranha. Não, que o mal te engula. Que o mal te engula. Barbie, você viu? Ele falou do suco, mas ele nem parece que treina. Ele é muito pouco... Asteric. Mas, enfim, Barbie, vamos sair daqui e vamos pro hospital porque eu tô com uma lesão na coluna e eu preciso curá-la. Yes! Quem ama Jesus Cristo, deixa o seu joinha! Mal sabia o Aranha que o suco do Grimmons estava entrando em suas entranhas. Wakanda Forever! Wakanda Forever! Mal o Aranha sabe quem irei encontrar. Se você acha que é o Pantera Negra, claro que não. É o Itchaco... E a Egras... E a Egras... Palhaço! E aí? Vamos ver esse shake? Olha, você não é o Ronald McDonald, mas é o palhaço do mal. Olha só! Calma aí, palhaço. Precisamos acabar com o nosso arco inimigo, o Aranha! Eu preciso... Por quê? Por quê? Porque ele roubou minha namorada. Eu já joguei o suco místico nas entranhas dele. E ele vai ficar todo... Molhado. Eu sou o palhaço da farina. Eu sou o palhaço retardado. O que estamos fazendo não tem sentido. Agora eu preciso que você ative o poder para entrar no Aranha. Você quer engolir o Homem-Aranha? Ele cabe aqui, ó. Não cabe. Olha só! Eu vou te dar um poder. Chimbalar, chimbalar e algum mundo debatiu por da puta que eu... Pronto! Vê se agora você virou um escorpionário. Deixa eu ver se eu virei doido, doido, gás! Sinto! Explosão dentro de mim! Sinto uma mana gamer! Yeah! Valeu, pelo... É a mão do de BH em play! Gwimans! Não, Gwimans! Irei penetrar em todos! Barbie, o que você está achando desse nosso passeio? Agora que a gente já está tranquilo e a gente já curou as nossas sequelas lá no hospital, eu queria te levar para o encontro romântico na praça. É melhor do que lá no seu Mundo da Barbie, que tudo era rosa, né? Doía até meus olhos. Aqui, ó. Tem um parque muito divertido e empolgante aqui, ó. Cheio de coisa para a gente ficar, ó. Fazer um piquenique, dá para a gente ficar aqui brincando, se divertindo de bonecos. Pera. Aqui é um parque? É um parque. Eu só vejo grana. Ah, mas é mais ou menos o que tem no parque. Grama e a nossa criatividade para fazer o que quiser. Se eu fosse muito criativo e tivesse um drone, com certeza eu subiria o drone aqui. Ai, eu tenho medo de drone, ele faz tanto barulho, eu não gosto de barulho. E aquele Gwimans shape, nós temos sempre que tomar cuidado porque ele está na nossa espreita, ele pode chegar aqui a qualquer momento. E eu sei que ele é do mal, gente, ele é maluco. Gente, 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 ele é um doido. Ai, que raiva. É verdade. Deixa eu pegar o meu celular para assistir o vídeo do meu ídolo. Aqui, peraí, deixa eu desencadear o poder do Master, do maioral do YouTube, do melhor canal do YouTube de GTA V com um Watts. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Meu caralho, você é doido, doido, que parada bizarra. Exatamente, ele é o rei. Eu sou Miss Shake, vamos lá pra pesquisar tudo. Hã? Peraí. O Scorpion me chamou por um acaso? Não, não toma essa, seu trouxa. Não, toma meu milkshake. Deixa a gente ir atrás. Não, Babi. Meu nome é Atos. Esse cabeçudo tá me engolindo. Não, não é isso, bom homem. Toma. O que você tá fazendo? Ele tá me engolindo. Pronto, entra no meu limbo, vai. Ah, não. Eu vou te engolir, rapaz. O que eu faço? Não vai, não. Toma, treino. Ah! Eu tô no estômago dele. O homem-aranha está dentro de mim e você será minha nova namorada. Nenhuma injeção e vacina irá curar essa doença. Eu nunca vou namorar você, tá me ouvindo? Ah, tô sentindo dor de barriga. Eu acho que o aranha tá me aplicando uma injeção por dentro. Ah! Ah! Ele tá me envolvendo. Ele tá me envolvendo. Eu apliquei uma injeção nele. Ah! 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 Eu apliquei uma injeção que eu tinha na minha pocket bag da Nike e eu apliquei uma injeção nele e daí ele me cagou. Que cringe, né? Que cringe no final das contas. Olha só, você precisa arrumar uma namorada que goste. Hã? Papai, tudo era eu. Sempre foi eu. Tudo é sobre mim, papai. Eu não queria que você namorasse essa esticada. Olha a cara dela. Hã? Filho. Por que você fez isso só porque ela fez 37 Botox e gastou 11 milhões de reais? Sim, papai. Ela perdeu todo o dinheiro que eu era na Mega Sena. Ela, na verdade, é uma perua. Hã? Não fala assim da sua futura madrasta. Hã? Ele vai ficar de castigo, Barbie. O que importa é eu estar com você. Lourinha, bonita e... Linda. Hã? Hã? Pessoal, se você gostou desse vídeo e ama o Grimace e odeia o Grimace Face, deixe seu joinha. Até a próxima vítima do Homem-Aranha.